Fala pessoal, beleza? Eu sou Gustavo Koch, piloto de Drift E hoje eu estou aqui no Tocantins, na capital aqui em Palmas Para mostrar para vocês um pouquinho da cena do Drift aqui para o norte do Brasil Espero que vocês curtam aí De cara aqui, dá uma olhadinha nesse S15 aqui do alemão Carro japonês pessoal, volante aqui do lado direito E esse carro tem uma peculiaridadezinha Toda a mecânica dele é de GTR Eu vou abrir aqui o capô para mostrar para vocês Galera, olha isso RBzão aí Tá bom para você? Um 26 Galera, isso aqui é o seguinte Ele tem um GTR também E esse GTR ele simplesmente encostou Tirou a mecânica Botou a mecânica aqui para o 15 Que vem com a mecânica SR original E botou para moer Do lado de cá BM do Victor Galera, essa BM aqui Ela é uma compact Que foi feita A parte traseira de fibra Foi completada aqui como se fosse uma Coupé Carro bem bacana também Olha o capô dela As entradonas chiques Para cá está o meu carro Mostrar aqui também E o Bala Preparador aqui E aí Bala, beleza? Galera, olha esse chevetinho Montado nos trinques Olha os detalhes Chevetinho aqui também Manda muito Bala é um dos preparadores Aqui da região, galera Falou o chevetinho aqui Para o Tocantins É o cara Tem os dois lá É E assim Tudo começou aqui, né O Bala Fala para eles O Tales Começou com o chevetinho também Que você montou e tal O Tales hoje corre no brasileiro Mostra a BM dele ali Olha a galera BM do Tales aí Essa aí também Vocês já viram lá No campeonato brasileiro Para cá está o pessoal Fazendo mais alguns ajustes Aí Uns detalhes aí Ao Tales aí Olha aí galera O amigazão aí Aqui está a outra BM do Jade Todas elas aí Extremamente bem feitas Preparadas aí Para a drift Tanto essa Quanto a do Tales A branca Estão com o motor BMW Motor M52 B28 E é isso galera Vou mostrar para vocês agora Um pouquinho do nosso treino aí A gente hoje A gente conversou um pouquinho Ali no briefing A ideia é poder andar a dois Poder Poder andar de dois aí Mais colado Ver se a gente consegue Fazer um treino Que seja mais válido Para as batalhas E aí Espero que vocês gostem O treino aqui Vai começar a noite A pista vai ser iluminada Mostrar para vocês aí Depois A pista E a noite Finalzinho do entardecer Aqui Aí estamos só esperando O horário aí Para poder Poder realmente Começar o treino Enquanto isso Vamos ali nos preparativos Ajustar a calibragem Completar o tanque Deixar tudo pronto Aí para o treino Bora Vamos curtir aí Andar de dois Aí no drift Batalhas Tchau Aí pessoal, o pneu tá comendo muito por dentro Aí nós vamos dar uma corrigida lá na cambagem Pra ver se ele come mais por igual Só que aqui temperatura de pista E botando pra derreter com a volta grande Só três voltas aí e acabou o pneu Ei piloto, bora fazer um brinco? Vai, bora Bora inverter a pista ali Fazer descendo aqui pra gente colar aqui embaixo Aí a gente faz essa bolinha Saiu da bolinha, acabou a pista Se quiser emendar o curvão pra subir, beleza Mas tá muito quente O pneu tá acabando em uma, duas voltas E aí, enfim, já era Se não, tipo, daqui a pouco acabou os pneus todos e a gente não brincou Vamos fazer descendo aqui, ó Aquela que a gente fez no campeonato A gente desce aqui, faz ela, pega voltando aqui Faz a bolinha subindo e acabou Bora? E aí dá pra embutir Bora, deixa eu então Mas pode, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer ela descendo aqui, ó Pega aqui, dá essa volta aqui E pode terminar nessa daqui, ó Tipo E entrar aqui nessa reta Entra na retinha e acabou Bora? A gente pode fazer ela descendo aqui, ó 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 Rapaz, a roda deu-lhe uma pancada aqui, ó Não sei como é que o pneu não estourou Olha lá Mas tá bom, olha o que que dobrou do pneu Não tem mais nada não, ó Só o liso Top demais Galera, rolezinho aí, ó Um treino desse aqui pra mim, velho É isso aí, pessoal Assim, a gente que é do centro-oeste Sul, sudeste aí Desconhece um pouco toda essa cena que tem pro norte, nordeste do país Então, por exemplo, aqui em Palmas Você vê, tem carros japoneses Tem um pessoal treinando aqui direto também Como eu tava dizendo, infelizmente pra cá O pessoal não consegue tanto descer pro São Paulo, pro Rio, pra Santa Catarina Fica extremamente longe Os de Palmas são, bem dizer, mil quilômetros de Brasília Brasília são mil quilômetros de São Paulo Só aí já são dois mil quilômetros Então, pessoal, tá difícil até de falar aqui Porque a galera não para de andar Mas o que eu tava dizendo é assim Aqui pro norte, nordeste, tem uma cena de drift Eu acho que os campeonatos deviam abrir o olho pra isso aqui Porque a galera tá andando no nível altíssimo Então, fica aí o convite Tragam uma etapa pra cá Eu acho que vocês vão ter um público enorme E excelentes pilotos aqui Beleza? Agora, fica aí com mais algumas imagens aí dos treinos Pessoal, é isso aí Finalizando mais um vídeo aí pro canal da Fultec Se você não for inscrito Se inscreva aí no canal Ative o sininho pra receber novas notificações E as coisas aqui não param, velho Essa aí é a galera aqui de Palmas no Tocantins Estão de parabéns aí, galera, andando muito Então, muito obrigado a todos aí que acompanharam o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários sugestões pra novos vídeos O que vocês querem ver nesse mundo do drift E vamos lá Próximo vídeo aí, em breve Guardo vocês aí Um abraço Gustavo Kock aqui